Profissionais que atuam em prol do Sistema de Justiça Criminal do Estado no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério e da Defensoria Pública atenderam ao apelo do governador Rui Costa, se mobilizaram e uniram as forças Por meio do seminário Integrando o Pacto pela Vida, Segurança Pública e Justiça Criminal o entendimento amplo dos desafios e competências de cada instituição está sendo promovido Esta sincronização visa aprimorar o enfrentamento à criminalidade, garantindo que a população se sinta mais segura Este é o primeiro evento, vamos dizer, de âmbito estadual que eu quero que ele seja a largada de outros eventos que nós vamos fazer regionais ou seja, quero ir à Vitória da Conquista, à Feira de Santana, Barreiras acompanhado do presidente do TJ, do Ministério Público e do Defensor para lá convidar todos os juízes que atuam naquela região para discutir o Pacto pela Vida naquela região e extrair de cada juiz, de cada promotor, de cada defensor quais ações podem nos ajudar a acelerar o processo de segurança pública O que nós estamos construindo é uma nova mentalidade, um novo jeito de fazer segurança e justiça em nosso Estado E nada melhor do que consultar, do que ouvir, do que construir junto com quem está na ponta Eu dou muito valor a quem está na ponta fazendo Por isso eu vou nas escolas, por isso eu estou chamando os juízes, os promotores que estão em cada município O seminário que busca ideias e posturas mais eficientes atraiu pessoas de várias partes da Bahia A aproximação aumenta a chance de sucesso das ações de segurança pública e facilita o trabalho de cada órgão estadual Um evento como esse oportuniza que promotores, defensores, juízes, delegados compartilhem suas experiências, conheçam melhor o que o outro está fazendo E que as suas ações possam ser integradas, porque todas devem convergir pelo bem-estar social Seja do Ministério Público, seja ações do Poder Judiciário, da Defensoria e da Polícia Civil E até a próxima